Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, há mais ou menos um ano atrás eu fui para os Estados Unidos e em alguma das lojas que eu entrei lá eu me deparei com este livro aqui e simplesmente me apaixonei. Ele é um livro que ensina a desenhar desenhos fofos e aqui na capa diz 50 maneiras de desenhar a sua linda vida cotidiana. Ele é recheado de passo a passo para fazer os desenhos aqui, são desenhos simples, não tem muito detalhe, mas para quem está começando já é um ótimo avanço. Então ele é cheio de atividades, tem muita coisa legal, eu já vou mostrar aí para vocês no comecinho. E se vocês gostarem desse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários para a gente fazer a parte 2, tá bom? Eu adoro desenhar, para mim é uma terapia. E se você também gosta, mas não sabe muito bem, pega já um papel e caneta e vem comigo para a gente aprender juntas. Então vamos lá gente, esse daqui é o livro. Olha o tamanho disso, tem muitas páginas de atividade, de desenhos, muita coisa legal. Vem essas coisinhas aqui também para a gente usar, ó, aqui para a gente desenhar a roupinha. Cada página assim tem uma coisa legal para fazer. Aqui tem várias folhas coloridas também para a gente utilizar. Tem esse daqui, ó, tem folhas também de folha vegetal. Olha esse daqui que legal. Bom, enfim, eu vou começar do início. E se vocês gostarem desse vídeo, eu posso trazer a parte 2 fazendo mais páginas, tá bom? Então já deixa aí nos comentários o que você acha e se você gostaria da parte 2. E o primeiro exercício de desenho que temos é uma xícara. Então aqui tem todos os passos que a gente vai seguir e vamos desenhar deste lado aqui. Eu peguei aqui minha lapiseira. Minha lapiseira é 05. Aqui tá falando para desenhar duas formas ovais. A primeira é um pouquinho menor que a de baixo, tá vendo? E esse provavelmente vai ser o pires. Mas vamos ver, conforme a gente vai desenhando, a gente vai podendo ajustar para ver como que fica. Bom, o próximo passo já fez bastante coisa aqui, né? Deixa eu ver. Então o que a gente vai fazer? Vai pegar essa parte e vamos descer aqui, ó, no pires. A boca da xícara ficou bem grandona, tá vendo? Então por isso que eu falei, a gente, conforme a gente vai fazendo, a gente pode ir ajustando, ó. Eu vou tentar diminuir um pouquinho aqui. Deixa eu apagar esse daqui de baixo. Ó, já tá criando forma aqui, né? Aí tem que apagar esse daqui também, ó. A partezinha do pires que fica atrás. Nossa, olha isso, gente. Já tá saindo. Aí agora tem essa bordinha aqui do lado de dentro. Assim. A alcinha aqui pra segurar, também é bem fácil. E um detalhezinho aqui do pratinho, nessa parte de baixo aqui, ó. Certo? Aqui, vamos ver. Aqui tá falando pra adicionar sombra. Então, seria esses pontinhos, ó. Seria, então, aqui. Fazer igual o que eles estão pedindo aqui, ó. Colocar uns pontinhos. Essa parte aqui também. Ficou bem pequenininha, né? Eu poderia ter feito um pouco maior, tem bastante espaço aqui. E agora é só desenhar uma fumacinha saindo. Ficou horrível. Peraí. Já sei como que eu vou fazer. Vou fazer só umas linhazinhas assim, ó. E a última etapa é só fazer alguns acessórios e uma estampa pra nossa xicrinha. Então, deixa eu ver como que eu vou fazer. Eu vou tentar fazer igual o que tá aqui. Vamos lá. Parece que tá bem fácil. Só uma linha assim. Ai, gente, tô adorando. Nunca tinha desenhado uma xícara antes. E achei super fácil. Aqui tem algumas bolinhas em cima. Olha, pra minha primeira xícara eu já gostei bastante, viu? Vamos tentar fazer agora aqui, ó. Tem uma caixinha de leite. Vou tentar fazer ela. Não tá ensinando, mas parece bem fácil de fazer. E você pode me acompanhar aí também. Ó. Eu creio que seja. Vamos primeiro fazer aqui. Um retângulo. Um retângulo. Assim. Daí a gente vai puxar pra cá, ó. Pra fazer a lateral da caixa. Eu acho que eu fiz muito pra cima. Vou colocar um pouquinho mais pra baixo, assim, ó. Segue a mesma linha de baixo, ó. Um pouquinho. Aqui também. E aqui, conecta. Aqui. Fazendo tipo um triangulinho. Fecha aqui. Olha, e tá pronta, gente, a nossa caixinha de leite. Eu só vou fazer... Aqui não tem no desenho, mas eu vou fazer a tampinha. Ó. É por aqui que a gente abre e o leite sai, né? Vou escrever aqui. Milk. Ai, que fofo! Vou tentar fazer agora esse saquinho de chá. Também, gente. Só vocês irem me acompanhando aqui. Que o desenho vai sair e vai dar certo. Até pra quem não tem experiência, não sabe desenhar. Eu também não sou nada profissional. Mas esses desenhos aqui que eles passam, são muito fáceis de fazer. Olha que fácil, gente. Eu nunca desenho essas coisas. E tá saindo, sim, muito fácil. Fazer uns pontinhos aqui, pra fingir que é o chazinho. As ervinhas, né? Do chá. Bom, agora eu vou dar uma reforçada aqui no desenho. Eu vou usar essa caneta Prismacolor. E ela tem a ponta bem fininha, 01. E eu vou reforçar, né? Só pra não ficar no lápis e a gente conseguir enxergar melhor. Porque eu tenho a impressão de que aí no vídeo não tá dando pra ver direito esses desenhos. Então, eu vou deixar aqui mais forte pra vocês conseguirem enxergar. Gente, então, pra finalizar, eu vou fazer mais uma xicrinha nessa parte aqui, porém maior, tá bom? Vamos ver como que ela vai sair. E aí, gente? Ó, finalizei. Essa daqui ficou... Eu acho que essa daqui ficou até bem mais bonita do que essa daqui. Fiz ela bem maior agora e achei muito fofo. E agora, pra finalizar, eu vi esse negocinho aqui de mel. Eu vou fazer aqui um potinho de mel e esse negocinho que eu não sei o nome. Se alguém souber, coloca nos comentários. Não sei. É um pegador de mel? Eu fiz o potinho aqui de mel, mas eu não sei. Tá parecendo mais uma lata de tinta, né? Ai, não sei. Tá meio estranho. É porque não tem uma referência aqui. Eu tô tentando fazer. Bom, é isso. Agora, pra finalizar, eu vou colorir esse desenho pra ficar mais bonitinho. E eu vou só finalizar esse daqui também, passando o contorno preto. Ai, gente, eu não gostei desse potinho. Eu vou apagar. Eu vou deixar assim mesmo. Quem sabe futuramente eu posso tentar de novo. Mas, por enquanto, vai ficar assim. E agora, vamos colorir. Tem um lápis de cor. Aqui eu tenho o da Faber e da Tris. Bom, pra primeira xicrinha, eu já vou começar pintando a plantinha aqui de verde. Essa xicrinha, eu vou fazer como se tivesse chá dentro dela. E essa daqui vai ser café. Então, pra um chá, eu acho que eu vou pegar esse... Esse meio beijinho amarelo aqui, ó. Então, vai parecer um chazinho. E o pratinho, não sei. Que cor que eu posso pintar o pratinho? De azul também, pra combinar com a xicrinha. Achei aqui, que é a sombra, né? Eu tenho que pintar mais forte, ó. A gente não pode esquecer desse detalhe. A caixinha de leite, eu vou deixar ela branca mesmo. Só vou pintar a tampinha. Eu vou pintar ela de rosa. Agora, essa xicrinha, eu vou fazer ela lilás. Aqui eu também fiz alguns pontinhos pra fazer a sombra também da caixinha de leite. E ficou assim, o que vocês acharam? Eu quero saber também se vocês gostaram desse tipo de vídeo, assim, mais tranquilo, mais calmo de assistir. E deixa aqui nos comentários o que você achou, se você quer mais. E se você gostaria de assistir a parte 2, pra gente fazer mais um monte de atividade aqui desse livro. Que tem bastante coisa legal pra fazer, tá bom? Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!